E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos dar mais uma indicação aqui neste canal. Antes quero deixar aqueles recados clássicos de sempre. Se você gosta do conteúdo, não esquece de curtir, compartilhar, clica no sininho aí para você não perder nenhuma das indicações que vou fazer, nem dos vídeos. Em breve teremos quadros novos. Se você acha pertinente e quer me ajudar no meu trampo, pode pensar em ser membro ou vai lá no Valeu Demais. E agora também estou disponibilizando para vocês o Pix aqui para quem quiser me dar uma ajuda direta de qualquer quantia que seja, já vai ser grande valia. Agradeço demais porque as pesquisas elas custam, demandam tempo. Então para quem achar pertinente, para quem quiser, para quem achar válido, tem todas essas formas aí de me ajudar. Mas não esquecendo que a maior ajuda é curtindo e criando engajamento nesses vídeos. Beleza, pessoal? Hoje vou fazer uma indicação maravilhosa aqui, Companhia Paulista, a Ferrovia Padrão, do meu amigo Nilson Rodrigues. Esse livro aqui, ele foi editado pela Clanel Artes Gráficas, a mesma editora que fez o meu livro, O Trenzinho da Aurora, escrito pelo Nilson, com o apoio, a participação importantíssima da Fratesc e Trens Elétricos. Então a Fratesc, o Celso faz o prefácio desse livro aqui. Então eles sempre apoiaram a causa do ferromodelismo verde e amarelo, das pesquisas da história ferroviária nacional e não foi diferente aqui nesse livro, em outros também. E fica a dica, ô Fratesc, me patrocina aí, hein, que tal? Que tal, Lucas? Vai que rola alguma coisa legal. Mas de qualquer forma, indico esse livro. Ele é, como já falei, de edição 2001, foi relançado em 2002 também, tem uma segunda edição dele. Se eu não me engano, o meu livro aqui, ele é da reedição de 2002, ele não é uma edição original. São 78 páginas, ele é um livro brochura, não tem a capa dura, né, mas ele é um livro muito bacana. Tem essa bela capa aqui da foto, que essa foto é colorida realmente, tá? Não é uma foto colorizada de uma V8, né, passando em algum trecho aqui da Companhia Paulista. E ele é ricamente ilustrado. O meu livro, né, como segue bem a regra, vem autografado pelo autor, Nilson. Meu grande amigo, Nilson Rodrigues, um dos grandes pesquisadores aí da história da ferrovia e também um profundo conhecedor das bitolinhas, assim como eu, ele gosta bastante disso, gosta muito das ferrovias bananeiras lá da região do litoral sul do Vale do Ribeira. O nosso querido Texugo. Um abraço pra você também, Tex. E aqui, ó, pra gente ver um pouquinho do livro por dentro. Ele é ricamente ilustrado, né, tem diversas fotografias. Fala sobre tração a vapor, tração elétrica, sobre a eletrificação, sobre as estações, ramais, sobre a malha. São belíssimas fotografias que tem no livro aqui, ó. Tem tabelas, tabelas de estação, tabelas de locomotiva. Olha que legal, aqui é o Bom Levade. Responsável pela eletrificação aí da Paulista. Grande Bom Levade. Muito informativo. Esse aqui é o Fidencio Nepomuceno Prates. É o primeiro... Não, desculpa. Errei. Vergonhosamente. Esse aqui é o Saldanha Marinho. O fundador da Companhia Paulista, que é o que leva o nome do prédio dele aqui, que tá aqui na gravura. Confundir os figurões. Enfim, é um livro que eu acho que vocês precisam ter na coleção de vocês, se vocês querem conhecer a história da Ferrovia Nacional, e principalmente a história da, sem sombra de dúvidas, importantíssima aí, Ferrovia Padrão, a Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Foi o meu primeiro livro sobre a Paulista, especificamente, que eu tive. Já li, errei ele diversas e diversas vezes. Serve de referência pra muitos dos meus textos também, pra muitos artigos que já foram escritos. Então fica a dica aí. Eu acredito que ele não esteja... faz muitos anos que ele já saiu de produção, mas você encontra ele facilmente aí pelos internets da vida, e você encontra nas lojas especializadas. Se eu não me engano, lá na Rio Grande o Modelismo tem desse livro aqui ainda. Acredito que, acho que na Geoteca, lá no Antigo do Patel também deva ter. Mas não é um livro tão difícil assim de encontrar, e também não é um livro assim extremamente caro de se achar. Se vocês acharem pra comprar, e não tiverem, os comprem. Tenha em sua coleção, em sua biblioteca, que vale muito a pena. Beleza, pessoal? Então essa é a minha indicação. Não se esquece novamente aí de curtir, compartilhar. Beleza, pessoal? Importantíssimo. E todas aquelas opções que eu já dei pra vocês lá no começo do vídeo, se vocês quiserem me ajudar de maneira financeira. Beleza, pessoal? Então agradeço. Vamos até o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. Falou, galera!